Beatriz Flamini, uma atleta de alto nível espanhola, finalmente encontrou o ar livre depois de passar 500 dias isolada em uma caverna, sem contato direto com o mundo exterior ou luz natural. Flamini estava a 70 metros embaixo da terra na caverna em Los Gauchos, perto de Motril, desde novembro de 2021. No local, a atleta contava com livros, luz artificial e câmeras para gravar a experiência, mas não tinha telefone nem instrumentos para controlar o tempo. Ela teve o apoio de uma equipe técnica que deixava a alimentação em um ponto da caverna sem que houvesse qualquer tipo de contato. Estou há um ano e meio sem falar com ninguém, só comigo mesma, disse Flamini aos jornalistas depois de sair da caverna, que fica a 10 quilômetros de Motril, na Andaluzia. A atleta brincou que não sabia o que tinha ocorrido no mundo, já que continuava vivendo o dia 21 de novembro passado, quando iniciou o desafio. A experiência, que será tema de um documentário, tinha como um dos objetivos registrar a repercussão mental e física do isolamento. Flamini contou que nunca pensou em abandonar a missão, nem mesmo quando enfrentou uma invasão de moscas na caverna.